Então, bom dia, tarde e noite. Tô um pouco atrasado, como eu tô dizendo pra vocês aqui. Eu tô com uns problemas de energia em casa, né? O disjuntor tá meio podre. E aí, acabou a energia quando eu ia começar a aula. E agora eu tô até meio perdido no como eu come essas coisas aqui, porque desligou o PC e tal. Eu tava preparado tudo já, mas agora eu tenho que preparar tudo de novo pra mim achar o vídeo, essas bodegas todas. Começar de fato a aula, né? Esperando um fator que hoje nem era pra eu estar dando aula, porque a gente tá de paralisação, né? Só que eu não tô paralisando devido a um motivo muito complicado, que eu sou O. E O tem meia dúzia de falta, nem isso de fato num ano só, né? Na verdade é menos que meia dúzia. Vou costar já, porque tá. Hoje o dia foi difícil já. Não foi o dia que eu faço o dia inteiro já. Então, eu por ser O também já não tava com uma... Não tem como, assim. Eu posso sim tirar o dia, mas eles dizem que o dia não é descontado, que dá pra dar um jeito ali com o documento. Mas você nunca sabe, cara. E se entrar greve também... Vou tentar entrar de greve, mas, cara, é perigoso ser exonerado, assim, de graça e sair com uma mão na frente e outra atrás, porque o governo é foda, cara. Eu sei como é que ele funciona. Soca a polícia em cima de professor, bala de borracha, fumaça, né? O gás lacrimogênio. Tá fazendo uma carreira nova aí, que é uma carreira totalmente escrota, que desestrutura totalmente, digamos, as coisas já garantidas na carreira, tipo progressão de carreira e tal. Essas coisas ficam tudo bagunçado. É bem um esquema de dou dinheiro pra você calar a boca e ficar quieto. Depois você percebe que esse dinheiro acaba, no fim das contas, não valendo a pena, né? Um dinheiro que é porcaria, pouca coisa, pro quantidade de coisa que você acaba perdendo a longo prazo, médio prazo. Então, a curto prazo, tipo, num ano, assim, até faria sentido esse dinheiro, mas depois de um tempo você percebe que o negócio é zoado. Então, nem era pra estar dando aula agora. Nem era pra estar gravando essa aula. Mas eu tô fazendo aula porque eu tô trabalhando. Só que junto a isso, como eu falei, meu disjuntor tá meio podre. E ele caiu, aí eu dei umas pancadas nele lá. Eu não queria voltar, não queria voltar. Eu sei que é só aqui mesmo que acabou a energia. Ele não queria voltar. Aí ele voltou. Aí eu não sei se ele vai cair de novo. Ele tá meio zoado mesmo. Tá meio zoado. Meu irmão é eletricista, técnico de informática, ele sabe trocar. Então, ele compra um novo lá no serviço dele e depois ele traz, né? Ele vai pagar uma carra, uma grana aí, não sei. Depois eu dou dinheiro pra ele ou qualquer coisa. Mas aí a gente vai trocar, acho que é noite, não sei. Pra não dar esses problemas. Porque de fato tá caindo bastante energia. A gente descobriu que é o disjuntor mesmo. Então, por isso eu fiquei meio perdido aqui no campo de coisa aqui. Meu computador tá todo branco aqui. Quem tá no BES sabe que tem um monte de aba aberto, arquivo aberto. Ele tá tudo limpo porque eu não consegui mexer com as coisas, né? Resetou, eu tive que começar do zero. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês daqui a pouquinho. E só eu cancelar o som disso aqui. Então, eu vou continuar aqui com o Sêneca na frase pra debater, né? Pra expandir, pra... Aí eu vou acabar essa aula um pouquinho antes, né? Porque eu tenho a próxima aula pra dar pros dois Bs. Se não acabar a energia, não der a volta de pino, não me dá aula, né? Se acabar a energia, vai dar problema com OBS, vai dar problema com a gravação do centro de mídias. É aquelas coisas de pequenos conflitos de aulas tecnológicas, né? Então, não tem o que fazer, cara. Você improvisa, faz o melhor possível, mas o mundo não é perfeito. O mundo não te perdoa. Espero que vocês, meia dúzia de alunos que estejam vendo as aulas, estejam gostando. Sei que é mais ou menos uns quatro, cinco que vê. Obrigado por verem, tá? Obrigado mesmo, espero que tenha sido proveitoso. Se é que vocês estão vendo de verdade ou apenas jogando o celular na cama, como eu falei, e fingindo que vê pra ter presença, né? De boa, você já fazendo isso também, faz mal, não? É o que importa vocês terem presença, no fim das contas, né? Pelo menos burocraticamente falando. O conhecimento é... Bem, no contexto de academia, de ensino básico e público, hoje o conhecimento é só descartável mesmo. É, complexo, né? Enfim, é... Bom, deixa eu beber uma água primeiro. Muitas complexidades, muitos pepinos. Eu fiquei até tarde na escola, acabei de almoçar também, porque eu tive a TPC. Nossa, foi um inferno hoje. Mas não tinha professor na escola, né? Então tava difícil controlar os alunos. Acabei não andando aula direito. As últimas aulas foi tipo desastrosa, assim. As últimas três aulas não foram aulas de verdade. Foi complicado. É, e tô bem psicologicamente meio torto também, porque você fica meio abalado. Você fica preso no passado, preso no momento anterior e não respira direito, não segue pra frente. Então eu tô nesse momento. Eu não tô seguindo pra frente, não. Eu tô travado mesmo. Mas bora lá, pessoas. Deixa eu... Porra a cabeça no lugar pra dar aula. Espero que não caia energia. Ah, Deus do céu. Estresse, estresse. Outros pepinos que eu tenho que resolver aqui também, que... É, eu não posso ter que dar aula agora. Eu não posso resolver essas coisas. Quando eu quero resolver uma coisa, eu sou muito chato. Eu gosto de fazer na hora, assim. Eu não gosto de deixar acumular. E nesse instante eu sou obrigado a ignorar. E ignorar me dá uma desorganizada, assim. Tipo, caramba, eu tenho que ignorar, eu tenho que ignorar, eu tenho que ignorar. Eu não posso lembrar disso aqui. Eu tenho que esquecer disso aqui pra dar aula. E focar. Foco, foco. Eu caio. Foco. Foco. Bora lá, então. Frase do Seneca do dia. Começando com essa aqui, ó. A gente fez a tela anterior lá, que eu lembro que eu tinha debatido ela. Do sábio, religioso. Como é que funciona lá. Os negócinhos, né? Agora a frase do dia é, frase da vez, da primeira aula, da primeira parte da aula. Não sei se você vai ter duas ou mais. Mas pelo menos essa aqui vai ter, obviamente. Enquanto cai, não cai energia. E é isso aí. É a frase seguinte. Aquele que se entrega a medos vazios, ganha medos reais. A frase inteira é santíssima. É bem assim, ó. Você pensa assim. Você numa situação onde você se sente paralisado, traumatizado, acovardado, rendido. Ou algo próximo a isso. Mas é uma situação tanto quanto desespero ou tempestade em copo d'água. Pode pensar assim. Como assim um vazio de desespero em copo d'água, né? É uma coisa sem lastro. Pode pegar um exemplo bem básico. É um exemplo que eu vou dar de alunos de sala de aula, né? Um aluno de 14, 15 anos. Na verdade, 17, se não me engano. Você olha pro espelho. Depois se enxerga como alguém, assim, não bonito, não agradável. E tem um abafo de autoestima. Não, meu nariz é muito grande. Minha orelha é muito grande. Minha aparência não é adequada. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou deprimido, melancólico. Eu não consigo ter relacionamentos afetivos com meninas. Eu não consigo conversar com meninas. Elas não querem ficar comigo. Elas vêm fora da mina que eu gosto. E eu não me acho... Eu não acho que eu sou bonito o suficiente. Eu não tenho coragem pra... Ou não tenho resistência emocional pra levar outros foras. Estou me sentindo amargurado. Eu quero transar. Porque é uma idade que eu quero. Tenho vontades sexuais fortes. Incluindo, eu quero também carinho. Estou carente. Eu quero que me toquem. No sentido de afeto. Então, tem todos esses esquemas da adolescência que todo mundo passa, cara. Não adianta virar a cara, não. Que todo mundo passa por isso. Meninas e meninos. Mesmo que negue, que jure de pé junto, que minta, assim. Faz parte da idade, os hormônios. Faz parte da sexualidade, da descoberta do corpo. E todo mundo faz a tempestade em copo d'água. E que é uma tempestade que se torna um inferno em vida, literalmente. E eu não falo isso aqui dando apenas uma de tiozão. Que fala pros moleque que tão tudo travado. Ou alguns que tão pegando mesmo. Um monte de mina. E é pegador mesmo. E tem uns caras que manjam, entendeu? Eu tô falando isso com experiência, cara. Na minha adolescência eu fui um zero à esquerda. Sim. E ainda sou bem zero à esquerda. Então, eu não manjo nada de relacionamento. De flirte. De dar em cima. De aparência. Eu não tenho autoestima. Eu não dou a mínima pra minha aparência. Eu vivo a vida, assim. Um dia de cada vez eu vou seguindo. Mas há uma consequência. Que, em parte, há um medo vazio. Qual o medo vazio? O medo da solidão. O medo de levar um fora. O medo de você ter ser negado. E a própria dor que você sente. Que é inflada 20, 30 vezes. É uma dor que nem é tão grande coisa. Assim, ah, levei um fora. Vou pra próxima. Essa aqui não deu certo. Essa aqui nunca saiu comigo. Vamos pra próxima. Aliás, quantas meninas eu já pedi pra sair e aceitaram? Eu larguei mão no meio. Tem até as meninas que queriam só sexo mesmo. Eu não tava afim não, cara. Porque, ah, sei lá. Eu não tô afim no dia, velho. Deixa pra lá, velho. Não tô com o saco, não. Tô cansado. E, de fato, assim. Depois da vida adulta, você dá uns migué, sabe? Você não tá muito afim de... Ah, contato. Sexo não é tão grande coisa, assim. É superestimado. É uma coisa meio estranha, assim. Se não for a pessoa que você gosta, ou sei lá. Você tem um vínculo, ou... Ou que, de fato, você tá afim mesmo. Com tesão, você não tá afim de fazer o tempo inteiro. Não é que nem na adolescência, que você é um cachorro no cio. Então, muda as coisas, sabe? Você cresce e você evolui. Evolui, entre aspas. Você... A sua cabeça muda. O seu corpo muda. A sua necessidade biológica muda. Tá, você tem desejos. Você continua tendo desejos. Se você ver um filme pornô, ou uma coisa erótica, você fica excitado. Se você ver uma menina bonita, você fica interessado. Mas não é aquele esquema de eu preciso. Tá bom não ter, assim. Não é assim que funciona o mundo. Então, é tranquilo ser de boas, assim. Tranquilo ficar na sua, sabe? Então, é uma coisa que você aprende com a maturidade. É uma coisa depois dos 30, né? Antes dos 30, você é, de fato, um cachorro no cio. Aquelas baladas que você fica buscando ficar com as meninas e ficar com várias. Eu conheço uma amiga minha que pegou mais de 15 em baladas, assim. Um seguindo do outro. E depois, de vez em quando, eu caía em noitada, assim. De vez em quando, eu fazia uma suruba. Não acontece, né? Essas meninas que é assim. Ou namorava um, depois traía e fazia umas coisas estranhas. Eu conheço um monte de gente assim, na verdade. Aí, tipo, eu era de boas, assim. Tava na minha. Pegava de cada vez. Sossegado. Não tem essa paranoia de ter várias necessidades de autoconhecimento, não. De ser reconhecido, ou aceito, ou desejado pelo outro. Você deseja, foda-se. Entendeu? Mas na adolescência é uma coisa muito dolorosa. Você se sente muito abandonado. As pessoas bonitas não enxergam você. Elas enxergam outras pessoas que têm outros interesses. Os meninos são mais maduras. Ou os meninos são muito porra loucas. E você se sente abandonada. Não acha a cara metade. A metade da laranja. A alma gênia. Essas bodegas todas que é bobeira. E você se entrega para um medo que é uma paranoia. Uma auto-tortura. Uma tempestade em copo d'água. Literalmente. Que é um puta de uma dor de melancolia adolescente sem noção. Literalmente sem noção. Fala-se de verdade. É sem noção. E você fica todo fodido. Todo traumatizado. E aquela que era um medo tonto. Que era um medo de besteira. Em vez de você enfrentar e dar a cara tapa. Ou seguir em frente com coragem. Você fica cheio de sensibilidade. Você é muito sensível. Você é muito delicado. Sentimentos são muito a flor da pele. Você fica muito ofendido com as coisas. E esses medos vão ganhando corpo. Eles vão ganhando densidade. E não só densidade e corpo. Eles ganham realidade. E quando você vê aquele medo que era completamente bobo. Você torna uma cruz que você carrega e te aniquila. Te joga de joelhos. E você está ali em um grupo de pessoas. Socialmente falando. É uma galera. E tem meninas e meninos. E você fica tudo travado. Tímido. E tem medo de dialogar. De conversar. E de contato humano. E esse medo é auto-infligido. Ele é cíclico. Ele é viciado. E você toda hora está mais e mais covarde. E mais e mais angustiado. E ao mesmo tempo resignado também. Que você se auto-abandona no processo. Você nega a si mesmo. Esse medo ganha cada vez e cada vez mais estrutura. E quando você vê. Você está simplesmente na merda. Você é um adolescente na pura melancolia de abandono. Eu conheço vários. Eu dou aula para vários. É até engraçado. Porque são pessoas normais. Mas que não tem uma estrutura psicológica ou emocional. Resiliente. Não tem uma resistência. Tem outros que são totalmente sem noção. Não estou nem aí. Despudorados. Meninas que sabem que são bonitas. E andam com grandes decotes. Que não gostam de machismo. Não gostam de ser assediadas. Mas ao mesmo tempo querem ser admiradas. Porque tem um corpo bonito. Tem alguma coisa que dá valor para elas. Que causa elogios. Chama a atenção dos meninos. Ou de outras pessoas. Mesmo meninas também. Chama a atenção de alguém. E mesmo meninos que são de fato bonitos e musculosos. Ou bem, enfim, apresentáveis. Assim, pode dizer. Que também sabem disso. E conseguem ter todo um carisma. Um jeito moleque ao mesmo tempo masculino. E é conquistador. E conquista de fato vários corações. E pode estar com várias garotas. Ou uma só. Não sei. Depende da pessoa. Mas tem muito disso. E você ali é o cara normal. Que está tudo meio fodido. Sofrendo horrores para fazer qualquer coisa. Um ambiente que por vezes é um ambiente. Que tem muito preconceito. E muita violência. Muita exclusão. Mesmo na mesma faixa etária. As pessoas não se aceitam. Você tem uma cor de pele diferente. Você tem uma roupa diferente. Você é mais pobre. Você não tira nota adequada. Ou você não é bom nos esportes. Ou alguma coisa do gênero. Qualquer coisa vira característica ou qualidade. Para você se diminuir. Para você se inferiorizar. Então é muito complicado essa fase. Estou dando esse exemplo aqui de medos vazios. Porque são medos que não tem nenhum tipo de estrutura. Que faça muito sentido. Mas que eles viram cada vez mais paralisantes. Cada vez mais densos. E você fica totalmente ferrado junto a eles. Então é um exemplo bem assim. Unicarne. Sabe? É um negócio bem comum. Corriqueiro. Bem normal de acontecer. Então acontece com todo mundo. Eu estou dando esse exemplo de propósito. Porque eu passei por isso. E eu sei os traumas que isso me gera até agora. Eu não dou muita bola não para relacionamentos. As coisas assim. Eu estou bem na minha. Mas o ponto é. Demorei horrores. Praticamente décadas para chegar no eu estou. Para chegar nesse equilíbrio emocional. E mesmo equilíbrio emocional pode se desfazer com um tapinha. Assim. É tipo. Aquele. Aqueles. Sei lá. Tipo como se fosse um filete de macarrão. Quebra com menor pressão. Você pega assim o filetinho de macarrão. Põe um dedo numa ponta. Outro dedo numa ponta. E pressiona. E quebra. Então é meio que a nossa resistência é essa. Chega numa situação onde você é ofendido. Ou está ali numa pessoa que. Que te menospreza. Normalmente do gênero oposto. Você desaba de novo. E fica aí um tempinho. Não aguento. Eu me regenero muito rápido. Agora. Antigamente não regenerava tão rápido. Então. Levei um fora. Suave. Entendeu? Faz parte. Dei fora. Também está suave. Não tem que ficar dando trela para qualquer um também. Tem vezes que a afinidade não bate. Você não quer ficar com qualquer pessoa. Tem vezes que você não está afim mesmo. E aí. Você tem liberdade para não ficar mesmo. Então. Seus medos vazios. Eles vão ganhando controle. Até certo ponto. Ou algum tempo. Algum tipo de proteção mínima. E depois. Tendo essa proteção mínima. Talvez você consiga uma proteção maior. E aí se torna cada vez mais forte. E essa força ganha o quê? Uma superação daquele medo que não era funcional. Era um medo ilusório. Que você mesmo acabou cavando a própria cova. Literalmente. Cavando a própria cova e se enterrando dentro dela. Então. Essa é a lógica dessa frase. Aquele que se entrega a medos vazios. Ganha medos reais. Se você entra numa paranoia ali. Que não tem nada a ver com nada. Você mentalmente. Se torna totalmente alienado. Estrutura. Todo um pensamento de razões. E cadências de razões. Ou de lógicas particulares. Para quem sabe. Com essas lógicas particulares. Explicar a realidade. Explicar a sua situação. Explicar o seu sofrimento. E nessa explicação do sofrimento. Você acaba materializando. O próprio problema. Materializando a própria consequência. E a consequência. Você acaba abraçando ela. Abraçando. Fazendo parte da sua própria identidade. O que é surreal. Você faz uma identidade artificial. E torna ela. Não artificial. Você dá corpo e alma. Para um manequim. Você faz um homúnculo. De sei lá do que. De engrenagens. Ou de peças orgânicas. E põe uma alma no homúnculo. E esse homúnculo começa a se mover. Esse movimento desse autômato. Desse ser artificial. Cada vez mais. Ele acaba se tornando uma realidade. Então é uma coisa muito estranha. Eu sei que essa metáfora do autômato. Do coisa muito cyberpunk. Ou tanto steampunk. Steampunk é legal pra caramba. Mas é uma coisa que eu gosto. Cyberpunk e steampunk. Que tem esses esquemas de marionete e tal. E de almas em corpos mecânicos. Consciências em corpos não orgânicos. Que é ciborgue. Ou android mesmo. É bem legal de debater esses temas. Porque você dá um corpo pro seu medo. É você dar uma realidade pro seu medo. O seu corpo é material. O seu medo é simplesmente um espírito. Uma coisa tênue. Singela. É imaterial nesse sentido. Mas a partir do momento que você dá de fato uma realidade física. Pra esse corpo que você entende como... Que não é corpóreo. Que é apenas um suspiro. Um vento. Uma brisa. Uma coisa do campo da metafísica. A partir do momento que ele ganha de fato uma organicidade. Um órgão. Com membros, braços, sentidos. Ele começa a ganhar vida. E quando ele ganha a vida ele se torna mais real do que você. E ele pode até te matar. Porque a vida dele é tão pesada. Que por vezes ela começa a causar sofrimentos físicos em você. Psicosomáticos. O que é psicosomático? O seu psicológico começa a refletir no seu humor. E no seu apetite. E no seu sono. E no seu funcionamento dos seus órgãos internos. Seja no rim. Seja no fígado. Seja o pulmão. O seu coração. Começa a funcionar em sincronia. Com o seu sofrimento psicológico. Isso é psicosomático. E leva a um fator de autoaniquilação do próprio corpo. Que comete suicídio internamente. E você fica com doenças autoimunes. Às vezes tem doença autoimune. Autoimune é quando o seu próprio corpo ataca. Os próprios tecidos internos. Tipo os nervos. Células de defesa. Os glóbulos brancos no caso. Ou algum outro tipo de tecido. É uma rejeição interna do seu próprio corpo. Do seu sistema imune. Ou de outras partes do seu corpo. Principalmente o sistema imune contra partes do corpo. Que ataca o próprio corpo. E decompõe o próprio corpo. Como se ele fosse um vírus. Como se fosse um parasita. E gera várias consequências da sua saúde e tal. Então tudo isso para dizer que. Esse medo que é vazio. Ele ganha tanta, tanta realidade. Mas tanta densidade. Que ele começa a te destruir literalmente. Literalmente. Não apenas no comportamento. Mas fisicamente também. Arrebenta com você. E eu passei por vários problemas. Nunca frequentei psicólogo nem nada. Mas eu me viro bem com a minha cabeça. Com a minha cognição. Com a minha visão de mundo. Eu dou um jeito. Eu sou bem autossuficiente em geral. Mas tem pessoas que são completamente fora da caixinha. Que são de uma sensibilidade. De uma fragilidade ímpar. E passam junto ao psicólogo por décadas. Ficam junto ao psicólogo. Dependentes do psicólogo. Como se fosse o melhor amigo. Como se fosse o conselheiro-chefe. Aquele que dá o norte. Direciona como uma bússola. Todas as decisões. Toda a realidade da pessoa. E a pessoa fica extremamente dependente mesmo. Claro que. Pessoas que dependem tanto de psicólogos. Normalmente são classe média. Porque pobre não tem psicólogo não. Pobre vai na luta mesmo. Sofre pra cacete. Se fode pra caramba. E na prática. Enfrenta os medos sendo violentos. A violência da pobreza. A violência do sofrimento. Que não consegue ser resolvido. Ou ter resolução. É a violência contra o outro. Então pobres. Eles não que sejam mais violentos. Mas eles podem vir a ser extremamente agressivos. Porque eles estão em sofrimento extremamente aniquilador. Aniquilador do seu próprio controle emocional. E essa aniquilação do controle emocional. Ela acaba escapando. É como se fosse um transbordado. Ela transborda ao redor. E por vezes você tendo uma miséria afetiva. Financeira. De moradia. Entre outras coisas. Torna a sua personalidade. Uma personalidade extremamente vingativa. Agressiva. É por vezes violenta mesmo. Então não estou dizendo que é generalizado. Mas pode acontecer. Acontece com todo mundo na verdade. Mas é que quando você não tem ajuda. E esse é o ponto. A ajuda do psicólogo. Alguém que te dá um equilíbrio. Alguém que te dá um recurso extra. Uma voz. Um colo às vezes. Um ombro amigo pode ser também. Mas se você não tiver isso. O sofrimento é internalizado. E esse sofrimento também muito. E grande parte dele é um sofrimento vazio. É um sofrimento criado na sua cabeça. E nutrido por você. É grão a grão. E depois que você vê. Ele está gordo. E saudável. E sei lá. É extremamente poderoso. Ao ponto de competir com o controle sobre a sua vida. E o medo começa a controlar a sua vida. E você vive com medo. E o medo ele não é apenas o controle da sua vida. Ele determina o seu destino. O seu futuro. Você é extremamente guiado pelo medo. E esse medo ele é como uma coleira. E uma coleira de rédea curta. Ele vai guiando você. Por caminhos limítrofes. Aminhos extremamente determinados. Então você, por exemplo. Tem baixa autoestima. Você pode ter dificuldades ímpares em relacionamentos. Eu tenho. Tenho uma dificuldade terrível com pessoas. Ou você, por acaso. Tem dificuldades em aprendizado. Porque teve traumas na escola. E o seu medo de levar uma bronca do professor. Fez com que você não fizesse as contas. Ou não fizesse as atividades. O medo de ser rejeitado pelo professor. Ou rejeitado pelo aluno. É um medo em parte real. Não é tão vazio assim. Você, de fato, pode ser rejeitado. Mas você rendeu ao medo. E quando você se rende ao medo. Você se rende. Você reforça. Você alimenta o medo. Quando você se rende a ele. Você está nutrindo ele. Como eu falei. Nisso, aquilo que era em parte vazio. Em parte não tão real. Que era apenas uma paralisia momentânea. Da sua insegurança. Se torna a regra. E a regra. Ela se torna a sua incapacidade. De lidar com as dificuldades. De lidar com os conflitos. Dentre os quais a lição. Dentre os quais o aprendizado. E por vezes você odeia. E abandona. Uma situação. Um contexto. Que esse contexto para você é visto como um contexto negativo. Um contexto que te traz apenas coisas ruins. Como a escola. Como o emprego. Como relação afetiva. Traumas e mais traumas. Cicatrizes e mais cicatrizes. E todas essas coisas. Elas têm uma grande parcela de vazio. Na verdade. Elas têm uma grande. Grandessíssima. Uma parcela bem preponderante. Bem. Não subestimável mesmo. Uma parcela expressiva. Ou até 50%. Ou até mais. Do que 50%. De medo. Arbitrário. Que você mesmo se auto instituiu. Que você mesmo se auto regrou. Ou se puniu. Você fosse o próprio carrasco. Com esse medo. Que você nutriu. Então a lógica é essa dessa frase. É uma frase bem interessante para pensar. Porque o ponto é aquele. Aquele. Aquele indivíduo que está se entregando. Aquele que está à mercê. À mercê. Refém mesmo. Refém no sentido mais forte do termo. Você sofre uma agressão. De alguma coisa. E essa coisa é a característica do medo. O que é o medo? O medo é a situação onde você vê. A ausência de controle. A ansiedade completa. Quando você está numa situação. Onde. A imprevisibilidade. É tanta. É tanta. Que você não consegue saber. Se você vai ser machucado. A qualquer momento. A qualquer momento. Você pode sofrer uma dor. E você fica. Prevendo. E tentando. Digamos. Antecipar. A dor. Antecipar. Aquilo que vai acontecer no futuro. E por vezes. A antecipação. É sofrer no presente. Você está antecipando. Que sua namorada vai terminar com você. Você não está sofrendo. Que ela terminar com você. Você está sofrendo antes. De ela terminar com você. Você está criando. Uma realidade. Que ainda não aconteceu. Então você se entrega. A essa paranoia. Não meu. Ela vai terminar comigo. Ela vai terminar comigo. Ela vai terminar comigo. Fica girando sua cabeça. Em alta velocidade. Será que ela gosta disso? Será que ela me traiu? Será isso? Será aquilo? Sei lá isso. Aí fica buscando. E caçando. Momentos na memória. Isso aconteceu semana que vem. Que ela falou para mim. Quando eu comecei um relacionamento. É estranho. Ela conversou com um amigo. Meu amigo falou alguma coisa para mim. Eu fiquei encasquetado. Então. São várias coisas que vão. Sedimentando na sua mente. E você ficando completamente pirado. E você vê. Caramba. Não é. Ela vai terminar comigo. Ela vai terminar comigo. Aí às vezes você até termina com ela de primeira. Você fala. Não vou terminar. Não está dando certo. Vamos larangar a mão. Vai. Eu estou terminando com você. Nada mal não. Eu gosto de você. Te amo. Mas mano. Eu vou terminar com você. Porque você está com medo que ela termine com você. Então você termina primeiro. Às vezes acontece. É hilário. É meio patético. Mas é hilário. Você chega e fala. Não. Vamos terminar o relacionamento. Porque. Não está dando certo. Mas a culpa não é sua. A culpa é que eu acho que vai dar errado. E você vai terminar comigo. E está terminando primeiro. São umas coisas bem imbecil que a gente faz. Aí tipo. Você se entregou completamente ao medo. E o medo é essa constante ameaça. Essa constante. Esse punhal nas costas. Essa arma apontada para a cabeça. E esse medo por vezes. É simplesmente um dedo apontando. Como se fosse uma arma. Sabe aquelas armadilhas. De dedo que você aponta na cabeça. O dedinho. Pega o seu dedo indicador. Põe na cabeça. E finge que isso é uma arma. Durante horas. Chega no ponto que você acredita que o seu dedo é uma arma. Aí esse dedo que está apontado na sua cabeça. Vira uma arma de verdade. Aí você aperta o gatilho com o dedão. O polegar. E atira. Então você mesmo com a arminha de brinquedo. Com a sua arminha de ficção. Atira na própria testa. Ou na própria. Sei lá. A têmpora. Então o seu medo vazio. É você colocar. Às vezes. Uma coisa imaginária na cabeça. No caso. Pode ser essa metáfora do dedo na cabeça. Na têmpora. E fingir que aquilo é um revólver. Fingir que aquilo é um revólver. Até o ponto onde. Aquilo se torna um revólver. E você sente a dor do seu cérebro voar. Para fora do seu crânio. Quando você aperta o gatilho. Mesmo que você não tenha bala no dedo. Por que seu dedo não tem bala? É um dedo caramba. Então tem tudo isso cara. É surreal velho. Mas é assim. É surreal. Mas é corriqueiro assim. É assim. A gente faz isso com trabalho. Ah não. Eu não vou dar conta desse trabalho. Eu não vou prestar esse vestibular. Ah não. Eu sou muito incompetente. Eu sou burro. Eu não tenho capacidade. Eu acho que eu não vou dar certo. O tempo inteiro. É autossabotagem na veia assim. É autossabotagem. É rotineira. Mas é quase como se fosse um hobby. Se autossabotar. Eu tenho que me autossabotar. Eu tenho que me autossabotar. Hoje eu vou torcer o pé de propósito. Hoje eu vou quebrar o meu braço no chão. Porque eu quero. Hoje eu vou cortar os pulsos. Tá que é sério esse negócio. Mas o medo ele ganha uma densidade tamanha. Que você entra num completo desespero. Desespero assim no limite da palavra. Aliás. Muitos dos alunos que são. Tem sofrimento psicológico. Se corta. Se queima. Se mutila. Em grande parte são medos que ele mesmo institui na sua cabeça. Que é uma realidade meio que fantasiosa. Ilusória. Metafísica. Criada na sua própria. Sua própria agonia. E essa agonia ela não é uma agonia com o respaldo na realidade por vezes. Às vezes tem. Às vezes o pai é um bosta. Às vezes a mãe é alcoólatra. Ou algum tipo de violência doméstica. Às vezes os amigos são problemáticos. É que tem amigo. Às vezes sofre muita violência da sociedade como um todo. E se torna um ser fragilizado. Assim. Às vezes sim. Tem isso. Aí a consequência é de se autodestruir. De se sabotar. Até é justificada nesse sentido. É um cenário complexo. Mas por vezes e acontece também de você ter todo um cenário que não é forte o suficiente. Não tem densidade. Não te oprime o suficiente para que cause tanto assim sofrimento em você. Você pode ter uma família estável. Ganhar bem. Uma mãe amorosa. Um pai de gente boa. Às vezes até irmãos bacanas em parte. E mesmo assim sofrer horrores. E esse sofrimento é um sofrimento extremamente auto-infligido. E quando você se vê você está no meio das drogas. Ou se machucando. Ou agredindo os outros ao redor porque está descontrolado emocionalmente. Tipo assim. Namora com a pessoa. Aí fala que a pessoa é escrota. Do nada. Tem impulsos destrutivos de fala. Sabe? Quando você chega no amigo ou na namorada. E do nada não tem nem motivo qualquer para você falar aquilo. Mas você mete os dois pés no peito. Você vai. Ofende. Xinga. Se afasta. Agride. Então tem muito disso. Eu faço isso na adolescência. Eu fiz isso com alguns amigos meus. Amigas também. De você chegar assim do nada e explodir assim. Tipo. Cara. Você está de mau humor. A pessoa está do seu lado. Ou simplesmente acaba mandando ela merda. Porque você quer destravasar de algum modo. E é tipo uma coisa bem estranha que acontece. Eu já tive essa fase. Não sei vocês. Mas era um medo vazio. Era uma ansiedade tola. Era uma coisa paranoica. E eu materializei. E materializei agredindo os outros também. Porque é aquele esquema. Se você está aquado. Se você vê ameaçado. Por vezes você agride de volta. Você se defende. E não é alguma coisa que está te ameaçando de verdade. Não é uma pessoa. Ou. Às vezes uma estrutura que te ameaça. E te causa sofrimento. Às vezes é você que tem um sofrimento interno. Alto. Criado. Como eu estava dizendo várias vezes aqui. E você mesmo que desenvolve as regras. E desenvolve o modo operante. Esse sofrimento que você desenvolveu as regras. O modo operante. Ele começa a te afetar. Realmente assim. De realidade. E disso você começa a se defender. Se defender da própria coisa que você causou em você. Você se autoacua no canto. Como se fosse um rato acuado por um gato. Só que você é tanto rato quanto gato. Você se vê ferido por si mesmo. E reagindo contra si mesmo. E por ver sendo violento contra si mesmo. Ou contra as pessoas ao redor. Porque você mesmo se encurralou. Você mesmo se encurralou no canto. Então tem umas coisas surreais. Então eu debati aqui por 20 minutos. De texto. Vamos para a próxima frase. Cadê o Jássico? A próxima vai ser qual? Qual será? Mas a frase bacana. Essa aqui do medo se tornar real. Bem legal mesmo. A próxima é o que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer hoje. Interessante também. Boa frase. Boa frase. Vou aumentar a tela aqui. Vamos conversar um pouco sobre isso. Temos aqui uma situação mundana. Uma situação completamente desempoderada. Desempoderada que está além do seu controle. Está além das suas forças. Está além da sua capacidade de definir a realidade. Está simplesmente distante. Mas o que está distante? Fazer assim que se pergunto. O que está distante? É o que pode acontecer. O que pode acontecer? Aí está o ponto. O que pode acontecer? Não pode acontecer no passado. O que pode acontecer? Pode acontecer no presente. Sim, pode acontecer no presente. Mas ele pode acontecer no presente vindo do futuro. Então tem uma coisa que talvez aconteça. Tem uma probabilidade de acontecer no futuro. Por exemplo, é provável que chova no mês de abril, na primeira semana do mês de abril. É o mês que vem. Talvez chova na primeira semana do mês de abril. Uma probabilidade. Talvez não chova. Talvez não caia uma gota d'água. Mas o que pode acontecer a qualquer momento é. Será que a qualquer momento, de acordo com as previsões climáticas, com a sazonalidade do movimento das nuvens, movimento das massas de ar, movimento das massas marítimas, que são os fluxos marítimos, a poluição, as queimadas, a poluição das cidades, o clima ártico, como é que está a temperatura lá no ártico, no polo antártico também, como é que está o clima no hemisfério norte. Tudo isso influencia o que? O que pode acontecer amanhã. Ou o que pode acontecer na semana que vem. Ou no caso, na primeira semana de abril. Entre essas possibilidades, existe a possibilidade de chuva. chover no mês, na primeira semana do mês de abril. Então, o que pode acontecer a qualquer momento, ou seja, aí não é tanto a previsão temporal. Por quê? Porque a previsão temporal não é qualquer momento. Ela tem uma ciência embutida nela. Não é todo santo dia que vai chover. Se você pega dados e coleta informações. Da estratosfera, da toposfera, do regime de chuvas anual, estatístico. De informações do solo, de informações da poluição. E todos esses dados e mais dados. E faz toda uma espécie de compilação dessa informação em um estudo. Esse estudo garante uma certa eficácia em relação à probabilidade de um resultado. E no caso, é a chuva. O que pode acontecer a qualquer momento, e a chuva, quando você investiga ela cientificamente, ela não pode acontecer a qualquer momento. Ela tem hora, ela tem tempo, ela tem lugar para acontecer. Ela acontece em regiões específicas, com mudanças e variações do vento, do clima, da atmosfera, até da evaporação da água do solo. Do quanto a água do solo evapora e se torna condensada em nuvens. Então, o que pode acontecer a qualquer momento, no caso da chuva, é uma incógnita no sentido que, se eu sou um cientista, e o cientista visa aglutinar informações, aglutinar conhecimentos. E essa aglutinação de conhecimentos e informações garante o quê? Garante que eu tenha a previsibilidade do futuro, pelo menos no sentido climático, ou até certo ponto, previsibilidade. Essa previsibilidade torna que a coisa que pode acontecer a qualquer momento não é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Uma coisa que acontece em momentos determinados. Tipo assim, pode chover a qualquer momento do dia. Não, não vai chover agora. Das 10 até as 2 da tarde não vai chover. Não choveu, no caso, porque já estamos mais das 2 da tarde. Das 10 em São Paulo, no território da capital polista, das 10 até as 4 da tarde pode chover no dia 29 de março. Mas não choveu, no dia 29 de março, das 10 até as 4 da tarde. Então, aquilo que pode acontecer, não aconteceu. Aquilo que pode acontecer, não aconteceu. Ele não pode acontecer a qualquer momento. Porque ele não é arbitrário. Ele é... rastreável, conhecível. O ponto da questão é, pode acontecer a qualquer momento. E aí você tem que pensar, o que pode acontecer a qualquer momento? A chuva pode acontecer com a qualquer momento? Não, não necessariamente. Por exemplo, é... Quanto menos informação você tem, mais aleatório é. Seu pai resolve viajar para um outro país. E ele vai pegar um avião. Só que, no meio da noite, ele volta para casa e fala, perdi o avião. E cancelaram a minha passagem, eu vou viajar na semana que vem só com outro avião. Perdi o meu prazo. O que acontece? Ele... Podia acontecer a qualquer momento, ele perdeu o avião. Eu acho, peraí. Qual é o momento? Ele viaja várias vezes por ano, tá? Ele viaja várias e várias vezes. Nunca atrasou um avião, nunca perdeu um avião, nunca perdeu um voo. Só que não é uma coisa previsível. O voo é uma coisa que pode não acontecer. E num belo dia, esse voo é cancelado. E ele não pode pegar o voo dele e é transferido para a próxima semana. Não consegue mais pegar o voo nesse dia. Tá preso no aeroporto e volta para casa. Então, a qualquer... O que pode acontecer a qualquer momento, como um voo sendo cancelado, você tem que pegar o voo do dia seguinte ou da semana seguinte, pode acontecer hoje. Se você pega voos de avião 15 vezes por mês, digamos. Você faz ponte Rio-São Paulo. E para você é mais barato de avião do que de carro. Se é rico, sei lá, algum momento assim, alguma coisa assim. Já tinha um de avião e vai sempre pegar no avião. Então, para você, indivíduo que pega avião constantemente e cotidianamente, você não consegue prever como o avião vai se comportar. Você vai ter uma pane elétrica, uma pane do sistema geral dele. Se não, vai ter uma pane. Se ele vai ser um avião extremamente resistente, resignente. Como são hoje em dia, né? Os... Conselho não, né? Conselho. A presença dos alunos, né? A presença geral. A computação de presença em nota dos alunos. Ela... O que você está falando de aluno, cara? Nossa, tem uma viajada feia aqui. Nossa, me perdi na racina. Estou com sono, me perdi feio. Peraí, 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 peraí. De avião. É, começa a falar de quê? Deixa eu pensar... Enfim, pode acontecer em qualquer momento. Coisa que você faz todo dia. Uma rotina. No caso ali do avião, pega 15 vezes por mês. Então, a chance de erro é uma chance de 50%, já que ele pega metade do mês do avião. A ponte Rio-São Paulo, para ministrar aula no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele não pode fazer isso morando lá, por alguns assuntos familiares. Então, ele tem que ficar pegando avião para lá e para cá, avião para lá e para cá. Então, qualquer coisa que acontecer com o avião é um risco possível, sabe? Pode ser que o avião caia, pode ser que ele caia. Pode ser que ele exploda, pode ser que ele exploda. Pode ser que ele seja contratado por uma outra empresa, buscando esse avião para fazer um filme, ou uma série, ou um bem bolado ali, pode ser também. Então, o ponto é, esse avião, esse objeto específico, ele é algo que garante para você, e garante mesmo, uma estrutura adequada para o seu vestido, para a sua roupa. Você vai vestir esse vestido para quê? Qual o sentido de um vestido sem ninguém ser visto? Bom, sem ninguém ser visto, parece que não tem sentido nenhum, né? Mas se você é visto, qual o sentido do fluxo do observador em cima de você? Qual o sentido da impressão que as pessoas têm em relação à sua roupa? Então, o ponto é... Nossa, está divagando, Ror, esse cara. Estou começando. A lógica é a seguinte, o que pode acontecer a qualquer momento, por exemplo, de você estar ali, indo para a escola todo santo dia, ou no caso, sendo um professor que dá aula todo santo dia, se um belo dia acontecer uma coisa aleatória, uma coisa incontrolável, e nesse dia acontecer uma coisa incontrolável, ela acontece espontaneamente e não está nem aí para que dia seja. Não está na ponta do lápis, não está nos cálculos, não está em lugar nenhum. Ela simplesmente acontece. Beleza? Eu vou estar ali debatendo as coisas, né? Livre, entre aspas, interagindo com a sociedade. Quando você se vê, você está extremamente limitado pelo que você entende por conexão. Limitado pelo que você entende por um momento que se expressou de maneira adequada. Esse momento que podia acontecer a qualquer momento, aconteceu no momento errado. Você pode morrer a qualquer momento na vida, mas não é uma coisa que quer que aconteça agora. Então, se acontecer agora, é o momento errado. É o momento que ele pode acontecer? Pode acontecer, porque você está vivo, não se for morrer, né? Mas se acontecer, você vai se sentir meio rancoroso. Rancoroso? Também é ansioso, mas rancoroso, acima de tudo. Rancor com a morte. Rancor com a sofrimento. Rancor com a perda. Beleza? É isso também. Então, o que pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje. Se uma coisa vai acontecer aqui há um ou um milhão de anos, nunca impede que ela aconteça no ano 2022. Simples assim. Realiza a sua própria estrutura de realidade. E é isso, no fim das contas, né? É uma coisa bem complicada de lidar. Mas é interessantíssimo, eu acho. Realmente, eu acho bem interessante. É uma coisa bem interessante para você pensar ou como você está submisso a tentativas de acerto, mas que esses acertos sempre estão em um plano maior de realidade. Esse plano maior de realidade, ele sempre efetiva a sua realidade causando consequências. Pode ser que ele cause, sim, esse acerto possível aí que você quer corrigir, imediatamente, mesmo que você reclame, mesmo que você se sinta ofendido pelo centro de conhecimento. Você pode ser simplesmente um refém desse conhecimento específico, desse momento específico, onde acontece que aquilo que não é comum, acontece. Acontece que aquilo que não é comum, acontece. É horrível, mas... Pode acontecer em qualquer momento. O que acontece nos outros momentos, sabe? Qualquer coisa que é meio, assim, tranquilão, né? Tem nenhuma regra, né? Nenhuma ciência de foguete. Não é complexa ao ponto inadequado, ao ponto esmagador. Mas, sim, apenas está ali no mundo e está se efetivando. O que pode acontecer em qualquer momento, ou seja, que tem liberdade, livre-arbítrio, é... Propagação de sua força, pode dizer assim. Pode acontecer hoje. A força pode ser utilizada no momento que você quiser. E até é engraçado, porque tem personagens de anime overpower, tipo... Tem uns aí que são extremamente overpower, né? Extremamente poderosos. Eles, em vez de dar uma definição sobre a média deles, sobre a nota deles, sobre a realidade deles, eles vão batendo e batendo nas outras salas. Caso se for, por exemplo, né? Salas, professores e blá, blá, blá. Aí, depois de um tempo, velho, eles... Eles ainda continuam batendo uma nas outras, né? Uma na sala do outro. Mas é totalmente diferente. Eles batem com muita categoria, sim. Uma pessoa com vinte e poucos anos vão batendo uma pessoa com vinte e poucos anos, dá um debate frutífero, sim. Um debate brutal. Debate enriquecedor mesmo, sabe? Então, você como indivíduo que pertence a essa situação aí de conjunção de sábios, conjunção de intelectos, pode ser que você seja o estupim do qualquer momento futuro. Ou seja, um grande filósofo que, por exemplo, tem aqui na sala, um ou outro que tirou dez. Ele manja pra caramba de Descartes, manja pra caramba de filósofo moderna. Ok, manja pra caramba. Acontece que ele fez um esquema ali e acabou sendo cotado como representante da classe pra uma... Pode ser... Vou pegar uma coisa aqui. como um sacrifício por algum motivo coletivo. Ele simplesmente vai ser sacrificado pela coletividade pra agriar esse objetivo. E é isso, entendeu? A qualquer momento você pode ser largado a escanteio, mesmo que você tenha, de fato, uma dignidade, entendeu? Uma estrutura coesa, uma estrutura profissional. Mas mesmo assim, você pode ser, sim, por você ser frágil e ter uma nota mais baixa, às vezes, ou alguma coisa do gênero, ser classificado como inferior e ser tratado de uma maneira diferente. É bem comum na escola. Você é bem sempre tratado de maneira diferente. Sempre tratado como alguém inadequado, talvez algum preconceito aqui e ali. Então você é sempre inferior a outros tipos de pessoas. E, galera, eu vou começar a segunda metade da aula aqui já, porque já botei o... pelo que eu tô vendo aqui, né? A aula acaba às quatro. E tem mais cinquenta minutos na próxima metade, né? E já tô com quatro e vinte. Então eu vou acabar mais quarenta minutos de vídeo, né? Então essa frase fica por aqui. Desculpa por estar sonolento e tá divagando muito. Eu tô de olho fechado mesmo. Tô morrendo de sono. Tão umas piscadas violentas aqui. Perdão, eu tô cabeça na lua e ao mesmo tempo eu tô exausto, não dormi direito essa noite. Mas a lógica é, eu vou cortar aqui nesses cinco minutos faltando mesmo e daí na aula seguinte eu vou tentar ir quase quarenta minutos, né? Quarenta minutos de aula e vai ficar faltando cinco mesmo que eu chegar atrasado. Mas tá de boas, tá? Porque a aula começou tarde. Espero que não acabe a energia. Como eu falei, uma de um turno desarme lá e não dê problema. mas até o momento não tem nenhuma pergunta nenhuma interação mas até o momento eu vou fazer uma aula com quarenta e cinco minutos ou quarenta minutos e uma aula de quarenta e cinco minutos que é essa aqui. Então tá daqui a pouco, pessoas. Vou finalizar aqui. Mano, tô exausto. Nossa, mãe. Deixa eu desligar o negócio aqui um pouquinho. Ligar rapidão o microfone. Pera aí. Agora eu tô ligado o microfone de novo. Nossa, mãe. Eu tô muito quebrado. Cadê uma dormida aqui? Véia do céu. Acho que coloquei errado isso aqui, hein? É aula oito. Não, é outra turma. Tá certo. Aula sétima. Dois lá. Tá certo. Tô num soninho. Soninho. Soninho gostoso aqui. Um soninho acordado, né? Porque eu tô acordado. Mas, cara do céu, como eu pesquei. Não tem ideia, cara. Dou uma relaxada. O negócio fica meio mole, mas eu vou tentando pensar. É que eu vou tentando pensar e eu vou perdendo o fio do raciocínio. Eu não sei mais o que eu tô falando. E vai embora, mano. Vai embora o negócio. Nossa, mãe do céu. Não deem aula com sono, galera. Nossa, mãe. Dar aula em casa é foda com as vezes. Eu vou pro mundo da lua. Cravando, né? Tamo aí, tamo aí. Vamos cortar você. Então, novamente, aqui na segunda metade, galera. Vamos compartilhar a tela de novo aqui pra gente ir pra próxima frase do Sêneca. Cara, tô exausto, velho. Tô piscando muito. Jesus amado, como eu tô com sono. Ai, vai. Ai, vai. Cara do céu. Não gosto da aula de casa. Não vou ficar sentado. Tem que dar aula de pé. Não dormi. Não dormi. Até uma boa. Vou levantar da cadeira pra dar aula. A aula de pé no meu próprio quarto. Porque, cara do céu. Cadeira é o maior inimigo do professor, velho. Se for um sono lento, cadeira é o maior inimigo do outro. Pelo amor de Deus. Como eu tô com sono. Ah, e seguindo aqui a frase do Sêneca. Beleza, galera? Vamos ver qual é o próximo que ele vai trabalhar. Então, o que pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje. Ou seja, tome cuidado com as coisas que são, assim, inevitáveis ou aleatórias ao extremo. Como no caso de você ficar doente. Você nunca sabe o que pode acontecer a qualquer momento, né? Se ficar doente. Pegar uma gripe, né? Ou mesmo cair na rua. Você pode cair a qualquer dia na rua. Tropeçar e cair. Você pode declararem-se pra você. Uma declaração de alguém que gosta de você, assim, surpresa. Pode acontecer a qualquer momento. Então, pode acontecer hoje. Chover, como eu tava falando, pode acontecer a qualquer momento? Depende, depende. Chuva é um pouco mais complicado porque tem um monte de estudos e tal do clima, né? Mas no caso da declaração, se tivesse também um estudo, assim, sobre todas as pessoas que você conhece na sua vida. Todas as mulheres ou homens, meninos que você conhece. E um estudo sociológico e psicológico deles, você consegue até decifrar quem gosta de você probabilisticamente. E qual a probabilidade de alguém se declarar pra você? Aí não é aquele esquema que pode acontecer. Ele não é mais aleatório. Ele pode acontecer porque é previsível que vai acontecer. Aí que é legal. Aí não é... Pode acontecer hoje. Vai acontecer daqui a um mês, assim. Não é... É uma coisa, assim, quase certeira. É uma ciência. Então, quando não é ciência, ela fica na aleatoriedade. Mas quando ela se torna ciência, ela se torna determinada. Então, você consegue, de fato, controlar a realidade através do quê? De informação. É bem interessante pensar desse lado também, né? De você, na sua vida cotidiana, por não ter informação, as coisas podem acontecer a qualquer momento. Mas quando você tem informação, elas acontecem no momento certo. No momento adequado. No equilíbrio. E é exatamente por isso que aquilo que você diz que pode acontecer a qualquer momento, na verdade, não acontece a qualquer momento. Acontece quando tem que acontecer. Mas isso, claro, é uma uniciência, uma informação, uma compreensão de realidade tão ampla, tão poderosa, que até é melhor ignorar. Porque não faz sentido. A gente se esforça em fazer isso com o clima, com outras previsões físicas, químicas, com previsões humanas, sociais. A gente realmente não tem uma previsão de 100%. A gente sempre tem uma teoria, uma elaboração de... E aí, como é que é a palavra? De equivalência, de suposição, de acerto probabilístico. Uma probabilidade de acontecer com aquele negócio, mas não necessariamente uma regra. E por não ser uma regra, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça quando quiser acontecer. Então tem tudo isso aí. Mas quanto mais informação, mais a probabilidade é afunilada. Quanto mais a probabilidade afunilada, mais controlável é a realidade. Segundo a matéria mecânica. Logicamente, tem outras coisas que são muito complexas, do campo da filosofia, do campo da quântica. O negócio vai longe, 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 longe. Aí não dá para debater, não. Beleza? E a frase seguinte é qual? Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. É uma frase de boas, né? É uma frase bem tranquila essa aqui. Temos aqui um período, um momento de vida. O momento de vida é esse. É um momento que você está respirando, se alimentando, fazendo coisas na sociedade, interagindo com o mundo, sentindo gosto, sentindo cheiros, coisas básicas da própria preenchimento da sua vida material, né? Mas na sua vida material também. Você está vivendo através dos sentidos, dos humores, dos amores, das paixões, das criatividades, da investigação do mundo. Então você vive enquanto você... Enquanto você vive, né? A vida, você define o que você entende por estar vivo, por sentir-se vivo. Você pode, pelo menos, por exemplo, dizer assim, olha, dos meus 12 aos meus 15 anos eu me sentia morto, cara. Eu me sentia um zumbi, eu não me sentia capacitado para nada. Eu não tinha autoestima, eu não tinha conhecimento, eu não tinha confiança. Eu não me sentia, de fato, responsável, capacitado para me autorresponsabilizar pelo meu próprio destino. Pode dizer assim, eu não tinha como angariar e ter força para conquistar a realidade. Então, enquanto nesse momento, enquanto eu vivia, eu não me sentia vivo. Então, nesse ponto de vista, estranho, né? Mas você pode estar vivo no sentido físico, mas estar abatido, morto, aniquilado, agredido, por vezes constrangido no sentido psicológico, no sentido emocional. É claro, se você estiver morto no sentido biológico, esquece, você morreu mesmo. Essa não. Morreu biologicamente, não tem vida nenhuma, não tem como fazer malabarismo, mas psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente, são pequenas variações que podem ser entendidas como mortes de estagnação, mortes de depressão, uma depressão, uma inação, uma incapacidade de reagir e de construir a própria realidade. Pode dizer assim. Então, sim, você pode pensar-se morto enquanto vive. Pensar-se morto enquanto vive. Boa, boa. Então, mas o ponto da frase é o seguinte, enquanto você viver, ou seja, estiver acreditando que está vivo no sentido tanto orgânico quanto no sentido emocional, no sentido de correspondência com os valores, correspondências com a dignidade da existência em geral. Enquanto você estiver se sentindo correspondente a essa coisa que chama-se vida, continue aprendendo a viver. Enquanto você se sentir vivo, sentir que está adequadamente instrumentalizado para manter a sua manutenção constante de forma, manutenção de identidade, se manter na sua própria fronteira de identidade. Enquanto você sentir essa fronteira e ver que essa fronteira é de fato palpável, material e real, e você entende ela como de fato uma realidade viva, então você continua aprendendo. O que é aprendendo, mano? As palavras mais lazarentas que existem, cara. Aprender. Aprender é você estar apto, né? Apto. Apto é o quê? A domínio. É o domínio de alguma coisa. Está empreendendo e aprendendo. Você está consistindo em controle, em absorção, em privilégio. Aprendizado é um privilégio. O que você aprende na vida ou aprende na realidade? Você aprende inúmeras coisas. Você aprende a armar o sapato, a andar, a falar, a comer adequadamente, a dormir de certas formas ou certos modos, a se vestir. Você aprende a se alimentar dos vários modos diversos. Você aprende o que é amizade, você aprende o que é inimigo, você aprende o que é ganância. Você aprende tudo na vida. Você vai aprendendo. A apreensão. Você pega sensorialmente e humor intelectualmente também ou humoristicamente no sentido de emocional. Você circunda aquilo numa identidade fecunda, uma identidade que garante para você uma certa autonomia. Essa identidade, ela garante para você além da autonomia também um respeito contra ou em favor da situação como um todo com outros critérios ímpares ou pares. Por exemplo, eu posso aprender a fazer contas de matemática com critérios específicos. Ou alguém me ensina matemática completamente diferente com outros critérios. Chega no mesmo resultado. Ou não, eu posso aprender uma coisa bem diferente da outra. Uma coisa, por exemplo, é aprender a fazer uma arcenaria. Aprender a mexer com madeira e fazer móveis de madeira. Outra coisa, por exemplo, é fazer cerâmica. Aprender a moldar a cerâmica e fazer objetos de barro, barro dos mais diversos. Então, eu estou aprendendo a realidade. Cada um aprende de uma maneira diversa. Essa apreensão, ela tem toda uma espécie de... Como posso dizer? Não sei. Uma estrutura autocentrada, autocíclica, que vai compondo o conhecimento. E essa composição do conhecimento é a composição da própria vida. A composição das infinitas tensões, infinitas estímulos que você recebe no mundo é a própria vida. Enquanto você viver, continuar aprendendo. Aprendendo no sentido de desenvolvendo técnicas, desenvolvendo adaptações, desenvolvendo criatividade, desenvolvendo novas lógicas. Você não está preso no fácil, no simples. Você está investigando a realidade. Então, continuar aprendendo é continuar se envolvendo aquilo que você já aprendeu e continuar, além de desenvolver, criando novos aprendizados, criando novas possibilidades de realidade. É bem legal o macete. É um macete que vai longe. Claro que ele tem muitas pontas aleatórias, no sentido. Mas, em geral, eu acho bem legal esse negócio de você pegar o aprendizado em várias nacionalidades ou várias localidades e ver como ele funciona e se desdobra em cada uma localidade, em cada nacionalidade, em cada situação. Por exemplo, eu sei que brasileiros não aprendem tanto a viver. Eles aprendem mais a sobreviver. Aprende apenas a fazer o básico para não sofrer consequências drásticas. Viver não é apenas fazer o básico. Viver tem intensidade plena. Viver é o uso fluido de todas as qualidades que a vida pode te garantir, incluindo alimentação, incluindo prazeres, incluindo viagens, incluindo tudo, sabe? A maioria das pessoas, acho que vocês sabem disso e vocês também são assim, sobrevivem. E quando vocês chegarem na faculdade, pelo menos numa USP da vida, essa sobrevivência é jogada para escanteio, porque você tem que tirar nota apenas no fator de composição da vida. A composição da vida é a apreensão e o domínio da técnica, o domínio do conteúdo. O domínio do conteúdo é a vida em si. Que é o quê? A apreensão, o controle e a fluição junto ao aprendizado. O que é a fluição junto ao aprendizado? É você estar aprendendo e dominando ele e utilizando ele para manifestar diversos tipos de poderes na realidade. Esses poderes na realidade causam consequências positivas. Você pode pegar exemplos de coisas que você aprende na vida, tipo com a sua mãe mesmo. Você vive na família, você vive dentro de um contexto familiar, só que você aprende ali os trajeitos familiares, as regras, as condutas, e ela ensina coisas de caráter para você, porque ela é sua mãe e tal. Então, você aprende a viver e o que você vai fazer com essas coisas que você aprende na casa, na igreja, não precisa nem na casa, né? Esses valores tradicionais de ética e moral. Você vai fazer o quê? Vai continuar aprendendo com eles e vai continuar aplicando eles na sua realidade, porque ele é a sua realidade, ele é a sua vida, ele é a culminância, ele é o resultado da sua... da sua longevidade, da sua dignidade, da sua... hombridade, entre aspas, né? Você vai continuar aprendendo, vai continuar dominando coisas e vai continuar explorando novos territórios, novos feudos. E é isso, fonte tecnológica, a fonte europeia, normalmente, da enrolação industrial, feita ali pelo John Locke, entre outros filósofos, que geraram na cidade burguesa, que é uma cidade do consumismo, que visa com que vocês consumam horrores no mundo, sabe? Consumam muito dinheiro, muita chocolate, muitas posses, tem apartamento, tem casa e blá blá blá. Então, o mundo ensina para vocês que a apreensão, que é aprendizado, que é acúmulo de aprendizado, é a própria vida. Então, você se sente vivo, sente vivo como? Sente vivo tendo Ferrari, sente vivo tendo uma casa grande, sente vivo tendo o respaldo de aceitabilidade dos outros. Então, é muito interessante ver a vida enquanto sozinha, a vida enquanto coletividade. Porque a vida enquanto coletividade, ela aprende coisas em relação aos outros, não a si mesmo. A vida egoísta, ela aprende apenas para si mesmo. Então, um paradigma de trabalho aqui, que você pode pensar, ah, vou fazer um trabalho em grupo, mas o meu trabalho em grupo exige que eu tenho que fazer com outras pessoas. Tipo assim, ah, esse tiozinho que senta duas carteiras ao lado quer fazer o trabalho comigo, então eu sou obrigado a fazer o trabalho com ele. Não necessariamente eu queira fazer o trabalho com ele, mas eu sou obrigado a fazer. Ou seja, você vai aprender e continuar aprendendo no sofrimento também. Vai desenvolver o aprendizado do outro ao interagir com o outro, aceitar o outro e propagar junto a uma técnica coletiva, que é, no caso, a advocacia, a administração, a técnica coletiva para dizer que o outro, mesmo não aprendendo perfeitamente, ainda assim, não é completamente alienado, porque de fato ele aprendeu alguma coisa. Tem isso também. É interessante, muito interessante, muito interessante mesmo. Então, beleza, galera. É mais ou menos isso nessa frase, talvez, enquanto você viver, continuar aprendendo a viver, porque você vai viver e vai continuar sofrendo consequências do mundo e essas consequências vão causar direcionamentos para a sua vida. Esses direcionamentos vão guiar você para um caminho específico, particular, pertencioso a você. É o único de você, é o único da sua realidade. E esse pensamento único da sua realidade, ele é um pensamento... Vou levantar um pouco. É um pensamento que te instrumentaliza e infla você ao infinito. E parando um pouco uma pausa aqui que eu estou exausto. Pera aí. Nossa, mãe. Então, eu dei uma pausa aqui. Tava uma respirada antes. Eu até encostei aqui porque, cara, quase dormi. Perdão pelo vácuo no OBS aí, pela pausa dramática porque, cara, tá difícil. Difícil mesmo. Desculpa mesmo. Vamos para essa frase do confuso. Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Você sempre vai ter que dominar a vida, conquistar a própria sobrevivência, mas não apenas a sobrevivência, conquistar a qualidade de vida, conquistar o âmbito da sobrevivência. Aprender a se manter vivo é aprender e se manter vivo quer dizer continuar-se. Se manter num contexto de constante adaptação. Essa adaptação justifica a sua sobrevivência também. não tem isso. Foi mal aí pela pausa dramática que eu tava quase dormindo. Eu tô, assim, exausto demais. Nem te conto que eu tenho mais duas aulas pra dar, hein? Você vê, hein? Você vê. É melhor vencer nossa dor do que enganá-la. É melhor vencer nossa dor do que enganá-la. Da hora, hein, mano? Da hora essa frase. Só levantar que senão já viu. Então, galera, como tá no microfone da lapela, acho que dá pra levantar. Não vai ter problema. Vocês não vão ter dificuldade em ouvir a minha voz. Mas eu tô de pé, tá? Pra não dormir sentado. Vamos dar aula de pé um pouco. Nossa, mãe do céu. Patético, hein? É, sorte que eu não tô na abicão. Senão eu só vou mostrar a minha barriga aqui porque eu tô de pé. Vou mostrar só o meu tanquinho não definido aqui. Então, beleza. É melhor vencer nossa dor do que enganá-la. Então, temos aqui a qualidade de melhor e a qualidade de vitória. Temos aqui o ato de se estar lutando e vencendo. Vencendo é uma conquista. Uma conquista que tem uma qualidade superior. Essa conquista com qualidade superior é uma qualidade pertencente a nós. Nós como indivíduos. Ou seja, é melhor, qualidade superior, uma vitória, uma espécie de conquista, uma espécie de conforto ou ao menos controle sobre uma situação perigosa, uma situação de ameaça. Controle sobre o que em específico aqui? Sobre uma coisa característica de um sentimento. Não apenas um sentimento emocional, mas pode ser um sentimento também físico, porque a dor é tanto emocional quanto física. Então, temos aqui a busca da vitória pela dor. A dor. É melhor vencer nossa dor. E quem é uma dor? Vamos falar um pouco de dor aqui. Eu acho que todo mundo já ouviu a palavra dor, né? E todo mundo já deve ter sentido um pouquinho. Mesmo que seja uma dor física mesmo, porque é uma dor de desistir no mundo, né? Uma dor de bater o, sei lá, o dedinho na quina da cama. Uma dor de você cair e ralar o joelho. Uma dor de você bater com o martelo no dedão. Quem é outro que já fez espregando prego que nem eu, pode ter certeza que dói. Então, tem vários contextos que definem um sentimento de desprazer, né? Um sentimento de agonia. E é melhor vencer esse sentimento. Que legal, vencer esse sentimento. Como é que eu faço esse sentimento da dor? Porque agora você tem pedra no rim. Essa pedra no rim tá ali com uma dor de 0 a 10 no nível 10. 10. Você tá ajoelhado, tá rolando no chão de dor. E eu conheço pessoas que falaram que tiveram pedra no rim. Eu não tive por sorte. Espero não ter. Mas quem tem pedra no rim pode sim ter uma dor nível 10. Essa dor nível 10 é tão incômoda, é tão dolorosa que você não consegue você ficar de pé. Porque você desmaia de dor. É uma dor visceral. Assim, que dói na alma. E essa dor aí dá pra vencer? Dá pra vencer? Como é que você vence a dor? Assim, é uma dor física, né? É uma dor que só se vence com anestesia, com morfina, com operação, com... Sei lá como é que vem se uma dor física nível 10 que não tem cura, né? É uma dor crônica. Não é tipo assim. Eu vi num filme de Segunda Guerra e acho que é uma coisa bem cruel mesmo. uma pessoa foi queimada por uma bomba incendiária, né? Ela acabou caindo nela, ela caiu no próximo dela, ela pegou fogo, só que ela sobreviveu. E ela tava com 90% do corpo queimado. Imagina a dor dessa pessoa. Imagina a dor. Dá pra vencer essa dor? Tem como vencer uma dor física? Nesse sentido estritamente de aniquilamento, sabe? Eu acho que não tem como vencer. Eu acho que você tem que conviver com a dor. e é que é o ponto. Conviver não é vitória. Você não vai aniquilar a dor física. Você vai conviver com ela até se der sorte ela passar. No caso, em alguns casos, ela nunca passa. É a dor crônica. É a dor de você ter perdido uma sequela num corpo, num órgão interno ou num... dentro dos seus órgãos. Pode ser o órgão dentro do seu abdômen mesmo. Ou, sei lá, pode ser... quando você fica velho e tem artrite, artrose, dói pra caramba. Então, tem várias dores físicas, né? Mas e dores emocionais? Dores emocionais não são dores físicas. Eu acho que a frase ela se direciona muito mais. Eu acho que ela se direciona muito mais para dores emocionais, hein? Com a certeza. Dores emocionais é muito mais do que as dores físicas. Então, ele está dizendo que a gente tem que vencer a dor emocional. O que é uma dor emocional? É quando você tem uma tragédia, um conflito, um sofrimento em relação a... provavelmente a sociedade ou um desconforto em relação a sua situação no mundo. Por exemplo, eu estou desempregado, eu não estou passando fome, mas eu estou vivendo de favor na casa da minha mãe e do meu pai. Tem uma dor emocional porque viver de favor na casa da minha mãe e do meu pai não é uma coisa agradável. E exatamente por isso eu quero vencer essa dor. Mas eu posso enganar a dor? Como é que eu engano uma dor dessa? É mentir pra mim mesmo. Falar, ah, tudo bem, meu pai gosta de mim, minha mãe gosta de mim, não tem problema não. Eu também não tenho problema nenhum com isso. Estou aqui há com mais de 30 anos dormindo na mesma cama que eles me deram, comendo a comida que eles pagam, usando a energia que eles pagam, não ajudando as contas porque eu não posso ajudar. Então, será que essa dor específica de um tiozão resignado, resignado mesmo, totalmente anestesiado que falar, vou enganar essa dor não vou procurar emprego não. Então, será que ele está conseguindo superar a dor ou ele está só empurrando com a barriga, né? A perspectiva é essa. Eu acho que em grande parte está empurrando com a barriga, né? Está empurrando com a barriga, não está fazendo o quê? Vencendo a dor, não está enfrentando a dor. Então, a ponta da frase é enfrente os seus desafios. Se você estiver agoniado, se você tiver um conflito, por exemplo, de, ah, eu amo uma pessoa, eu sou apaixonado por ela, mas eu tenho medo, morro de medo e mesmo que eu sinta essa dor, essa angústia no coração ou no peito, eu ainda não quero falar que eu não quero me declarar para a pessoa, mas nem ferrando, nem jurando de pé junto que eu quero me declarar para a pessoa. Que situação, hein? Que situação? Aí, o que você faz? Você engana a sua dor. Não, eu não gosto tanto da pessoa assim. Ah, mas espera aí, ela nem é tão bonita. Ah, não sei se vale a pena, eu gosto de ficar sozinho. Entendeu a lógica? Tem uma dor sentimental, uma angústia sentimental, e você fica criando justificativas. Para que são justificativas? Para você guiar o seu percurso de dor em uma alienação. Você está se alienando, você está se enganando. Isso é o central. É surreal, mas acontece o tempo inteiro. Ah, eu não gosto do meu emprego, mas tenho um bom salário. A sua dor de odiar o emprego está sendo enganada, porque está tudo bem, eu ganho bem. Sei lá, meu patrão não é tão merda assim, ele só cortou metade do meu salário quando eu faltei um dia. Entendeu? Era até que a gente de boa, pelo menos ele pagou a outra metade. Entendeu? Você vai fazendo o quê? Você vai criando subterfúgio para você enganar a si mesmo. Então a lógica é essa. Você é melhor vencer a nossa dor do que enganá-la. E a frase é bem legal. Eu não vou sair dessa frase não, porque só tem mais 15 minutos de aula e eu não estou afim de ir para a próxima, porque vamos continuar debatendo essa um pouco. Agora vocês perceberam que eu estou falando com mais cadência e mais acordado é porque eu estou de pé. Estou mexendo as pernas que nem um idiota aqui para não dormir, para não ficar pagando mico. Eu realmente estou com muito sono. Dormi mal para caramba essa noite. Então é isso. Mas aí, melhor vencer a nossa dor do que enganá-la. Essa frase é bonita. Bonita mesmo. Eu acho bem central para vocês. Toda vez que vocês se depararem com assim, ah, eu não sei matemática, ah, eu não sei português, ah, eu não dou conta, eu sou burro. Você está fazendo o que? Enganando a sua própria dor, enganando a sua agonia, enganando a sua fraqueza e se tornando mais e mais fraco. Você não está enfrentando a matemática, não está enfrentando a história, não está enfrentando a geografia, está fugindo. Fugindo a um modo de se enganar. Você pode fugir para um relacionamento, fugir numa relação de trabalho, fugir numa relação familiar problemática, você pode fugir de inúmeros modos e você não está vencendo. Você está apenas perdendo. Perdendo por quê? Porque você não vai resolver o problema. O problema está sendo empurrado para debaixo do tapete. E quando você vê de novo o problema, você vê que debaixo do tapete tem um monstro. E o monstro é incrivelmente forte agora. Então, quanto mais você é derrotado, quanto mais você se tenta enganar e fazer subterfúgio para negar aquele sentimento, aquela realidade presente, quanto mais você está distante da sua superação, dessa agonia, pior é. Entende? E essa é a lógica. É por isso que as pessoas vão acumulando sofrimento, acumulando rancor, acumulando vingança, enganando a própria dor. E eu faço isso também. Não estou jogando assim, estou pondo a minha mão no fogo junto com vocês. Eu sou uma pessoa normal. Eu tenho sentimentos como todo mundo. Também tenho, sei lá, fraquezas, necessidades, carências. Eu também sou derrotado e estou o tempo inteiro tentando resolver problemas. E esses problemas podem ser problemas dificílimos. e mesmo eles sendo dificílimos, eu, por vezes, em parte me engano, em parte me rendo, em parte tento vencer. Então, posso segmentar também as situações para criar um modo possível de ação em relação a ela, em relação à realidade. Um modo possível de agir para sanar o problema, para superar o problema. Esse problema, ele causa o sofrimento emocional. Como eu falei, não é um sofrimento físico necessariamente, porque é sofrimento físico, meu filho, é só com medicamento, é só com um médico, é só com um outro tipo de estrutura a qual você, infelizmente, não necessariamente conseguirá vencer. Entretanto, dores emocionais, dores psicológicas, dores do seu humor, da sua humanidade, essas, sim, podem ser combatidas. E como você combate, é melhor do que você não combatê-las. O ponto nem é se você vai ou não perder para a dor. O ponto é que você está enfrentando ela. Pode ser que a dor seja uma dor que te vença, te aniquile, te derrube de joelhos. Tipo assim, terminou o relacionamento, estou um caos, estou o caco, estou só o pó. Não consigo nem olhar mais para o espelho direito. Estou arrasado. Fui, sim, estou me sentindo um lixo ambulante. Não consigo, não vou me matar, mas estou assim, em uma situação degradante. Então, estou ali, no limite da minha sanidade. Mas, eu estou lutando dia a dia para superar esse relacionamento. Eu vou superar a dor? Não, ainda vai doer amanhã, vai doer na semana que vem, vai doer no mês que vem, vai doer durante anos, às vezes. Eu não vou vencer essa dor, mas eu vou conviver com ela e não vou enganá-la, não vou dizer para mim mesmo que não dói, não vou fingir que não dói, não vou falar que eu não amava a pessoa, não vou falar, não vou querer odiar a pessoa para justificar que a dor suma. E tem isso assim, sabe quando você pega um relacionamento e você termina e você fica puto com a pessoa, sem muitos motivos, mas cria toda uma história na sua cabeça para justificar que aquele pessoal é um pedaço de bosta, que é um lixo, esse lixo não vale a sua pena, não vale a sua amor, não vale a sua atenção, não vale a nada que você desse para ele, não merecia simplesmente. você está justificando a dor que você sentiu no término. E por vezes essa pessoa só é uma pessoa normal, que não criou nada de errado, que não fez absolutamente nada de extraordinário. Entretanto, para você fugir da própria dor, para fugir das suas falhas, para fugir, sei lá, do relacionamento que não está dado certo, de você mesmo ter fracassado em vários momentos, de você ter pisado na bola por vezes, então você começa a jogar a culpa no outro, terceirizar a responsabilidade. Isso é brutal, isso é venenoso. Então é melhor você vencer a sua dor, ou conviver com ela, mesmo que dê um empate. Empate, como eu falei, você pode manter essa dor ao seu lado por décadas, do que menosprezá-la, enganá-la, abandoná-la. Tem esse ponto que é central. Então, pessoas, a aula é mais ou menos isso. Temos 10 minutos ainda. Aí, daqui a 10 minutos, eu vou para a sala do 2B e falar do filósofo Confúcio, tá? Mas eu quero comentar um pouco mais a segunda, cara, porque, mano, eu estou com muito sono e agora eu estou mais acordado do que de pé, né? Mas eu não vou dormir de pé, né? Se dormir de pé, eu vou cair no chão. Mas, mano, é assim, essa frase segunda, eu dou umas piscadas, velho, vergonha, vergonha. Aí, falando um pouco dela, então. Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Essa é uma frase que eu gostei bastante como eu estava falando aqui, né? Como eu estava debatendo antes, né? Você não tem escolha, você está vivo, né? A única escolha que você tem quando você está vivo é viver do modo que der, incluindo, talvez, se matar, mas não é muito agradável se matar, não é indesejável que você se mate, então não se mate, entendeu? Mas, o ponto é, enquanto você está podendo manter uma dignidade de vida, uma vida ao menos válida, ao menos decente, ao menos respeitável, no sentido de ter, assim, recursos mínimos para se manter estável, para se manter feliz, talvez. Então, essa vida, ela é uma vida de aprendizado, é uma vida constante de acúmulo. Acúmulo do quê? Acúmulo de experiências. E acúmulos de experiências são acúmulos de experiências que ensinam você. Ensinam o quê? Exatamente. Ensinam você a sobreviver a elas, a adaptar-se a elas, a usufruir das experiências. O fato de você só experienciar, usufruir, ter uma espécie de relação com a experiência e viver junto a ela, isso por si mesmo é um aprendizado. Então, temos sempre vários aprendizados na vida. Aprendizados escolares, aprendizados sentimentais, aprendizados relativos a culturas de nicho. Você pode aprender a jogar videogame, aprender a gostar de um certo jogo que você não gostava antes. Você pode aprender a gostar de pessoas que você não gostava por motivos de novos interesses, de novas afinidades, ou de amigos em comum, ou de uma pessoa mudar, ou você mesmo mudar e o circo e a roda girar, após assim, as coisas giram, o mundo gira. E nisso, você começar a aprender um novo sentimento ou um novo perdão ou aceitação, uma nova gentileza também. Você aprende emocionalmente, você aprende intelectualmente, você aprende fisicamente, assim como um esportista aprende a lidar com os músculos, a lidar com a sua resistência física, a lidar com os seus limites. Assim como você aprende também a lidar com os seus limites emocionais, até onde você consegue aguentar uma relação desgastante, ou até onde você consegue aguentar uma situação de pressão e estresse, ou até onde você consegue aguentar uma situação de desafio intelectual. e onde você vai falar assim, cara, eu tentei o máximo, eu me esforcei ao limite e mesmo assim eu não consigo. Mas eu estou aprendendo na derrota. Eu estou vivendo na derrota. Vivendo na derrota. E você vive na derrota. Não porque a derrota seja negativa, mas porque a derrota faz parte da vida. Então você continua aprendendo em vida ao perder na vida. E esse é o ponto. Serve cabeça e continua aprendendo. Continua aprendendo a perder? Também. Mas também continua aprendendo a se desafiar novamente, a criar forças, a tentar novamente e a entender os erros, aprender os erros, aprender com os erros, aprender onde você errou, reconstruir o seu ímpeto, a sua ação e transformar o mundo de novo ao agir sobre o mundo novamente. Agir sobre o mundo novamente é um novo aprendizado, é uma nova tentativa. É que nem andar de bicicleta, você cai uma vez, você cai duas vezes, cai três vezes, por vezes você cai e se machuca muito, talvez até quebre algum membro ou se machuque de verdade. Entretanto, se você continuar insistindo, aos poucos, aos poucos você vai aprendendo até o ponto de você aprender a andar de bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, você pode até cair de novo algumas vezes, mas o prazer do resultado, a efetivação do objetivo é a própria vida e ela vale a pena. Então é isso, você continua aprendendo, você continua sofrendo, você continua se arrependendo por vezes, mas você continua lutando e essa luta gera um resultado sempre. Mesmo que seja um resultado paliativo, limítrofe, pequeno, vago, ainda assim é um resultado. Então, quando você vê uma prova difícil, uma conta difícil, enfrente ela, perca para ela, enfrente ela de novo na manhã e depois de amanhã e continua vivendo e aprendendo, aprendendo ao errar. Mesmo que você nunca, jamais, domine aquela fórmula, aquela conta, ainda assim, você vive com respeito a si mesmo, com dignidade, com auto, autoconsciência dos seus limites, entretanto, com uma força de caráter, uma força de integridade inimaginável. Isso é o central. Claro que tem coisas que você não pode insistir infinitamente. Por exemplo, levou um fora, levou 20 fora, levou 30 foras, a pessoa não te quer. Não vale a pena mais. Você não vai ficar continuando até conseguir a vitória. Você faz o quê? Você continua vivendo, aprendendo que a vitória não é adequada nesse momento, que a derrota é apenas uma coisa que acontece e que você vai ter que ficar longe dessa pessoa e ela nunca vai ser parte de você, da sua família. Não tem essa de tudo que você deseja você pode, de fato, conquistar se você tiver esforço. Tem coisa que você vai esforçar a vida inteira e jamais vai ter. Você nunca vai comprar uma ilha? Provavelmente nunca vai ser astronauta. Provavelmente nunca vai ser piloto de Fórmula 1. Ou uma supermodela, ou um supermodelo. Ou um jogador de futebol top que joga no melhor time do mundo. Provavelmente não. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Acontece? Acontece. Aconteceu com você? Talvez. Muito talvez. A probabilidade não é alta. Não é alta. Mas mesmo assim, você continuando no seu objetivo, não que ele seja necessariamente impossível, né? Você consegue ver a luz dentro da impossibilidade e essa impossibilidade, você tem uma luz que é de fato palpável, você pode seguir ela, guiar por ela e talvez alcançá-la. Caso você veja que essa luz dentro da impossibilidade é uma luz falsa, uma ilusão, talvez você caia na ilusão e fique buscando ela a vida inteira. Talvez. Mas também tem aquele ponto onde você cai na real e percebe que era uma ilusão e abandona essa luz falsa de um fim do túnel que não existe. De uma luz de um fim do túnel que não está ali. Nesse fogo fato, nessa luz de instalação, nesse delírio que não vai conquistar nada na vida. Esse objetivo é inviável. E aí você faz o quê? Você perdeu, mas você viveu e você aprendeu. E ponto. Continua vivendo e continua aprendendo. Porque você está vivo. Enquanto você estiver vivo, você continua aprendendo. Então, a lógica dessa aula aqui, voltando a essa frase, porque eu precisava debater um pouco mais dela, eu não sei o que eu falei na aula anterior, na aula, na parte que eu falei dela anteriormente, porque, sendo bem sincero, eu estava mais para lá do que para cá. Então, eu não decorei. Eu não sei o que eu falei. Eu sei que comei bola com vocês aqui. E a frase anterior também, que pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje, eu também dei umas migueladas com ela, mas espero que tenha sido suficientemente debatida, porque eu estou com sono mesmo. Eu fiquei de pé e resolveu, tá? Resolveu um pouco. Agora, daqui a pouco eu fico com sono de novo, mas daí eu levanto de novo. Porque, cara, não dá para dormir no meio da aula, senão professor, senão aluno até é respeitável, vai, mas professor dormir dando aula, não dá, não dá, não dá. Tá, se estiver dando uma atividade ali, estiver muito tedioso, dar umas piscadas, ok, mas você não vai capotar a aula inteira sendo professor, né, cara? E é zoado, né? Mas é, vocês veem os dilemas, né? Então, é isso aí. Então, pessoas, deixa eu cortar compartilhamento de tela de vocês. Eu estou adequadamente sentado na minha cadeira e a aula vai acabar agora, tá? Com dois minutinhos de atraso, de atraso de adiantamento. Perdão por qualquer coisa, que bom que eu não caio energia, né? Que bom que não deu problema nenhum por enquanto. Espero que ainda não dê problema decorrer do dia, nem nada. Eu também desliguei um micro-ondas lá que estava puxando muita energia e ele dava um curto também. Pode ser que eu estivesse derrubando o disjuntor. Pode ser que o problema nem seja no disjuntor, mas sim no próprio fiação elétrica do micro-ondas e da tensão que ele está puxando. Particularmente, eu não tenho a minha ideia, não sou eletricista. Mas sim, a fiação do micro-ondas ali com o forninho elétrico está uma gambiarra nojenta. E aí, é isso, galera. Obrigado por me ouvirem até aqui. Perdão se alguém falou alguma coisa que eu não estava prestando atenção, porque eu estava no mundo da lua, mas ninguém falou nada. Ninguém entrou hoje. E beleza também, não tem problema. Mas acabei a aula por aqui, então. Aí, semana que vem, continuo com ela. Beleza? Falou, até mais, até breve. Falou, galera. Vou fechar aqui no OBS também. Obrigado por me ouvirem, pessoas, até aqui. A aula terminou um pouco mais cedo hoje, como vocês podem ver. Estou mais para a aula do que para cá, mas daqui a pouco eu ligo o OBS de novo para gravar a aula 2B. Então, é só um momento de pausa. Logicamente que o vídeo não sai no mesmo dia, mas daqui a pouco eu volto. Falou, galera. Até mais.